Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de Deus Aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus juntamente com vocês Mais um dia de oração que Deus ele preparou para nós falarmos com Deus Hoje é domingo, dia 24, um dia de muitas bênçãos Nós estamos completando hoje 42 dias de oração Nós estamos 70 dias de clamor a Deus E eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai fazer coisas grandes acontecer através da oração Você crê no poder da oração? Eu creio no poder da oração Eu acredito que por intermédio da oração, Deus vai fazer algo muito grande acontecer na sua vida Através de você e através da sua querida e amada família Vamos lá, todo mundo compartilhando esta oração agora Vamos se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, deixando seu like Conto com seu apoio, se tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção para a vida de mais alguém Então vamos, nos ajude meu irmão, nos ajude minha irmã a compartilhar São muitas pessoas que estão sendo agraciadas por Deus através dessas campanhas de oração E eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai cuidar de você Ele vai cuidar da sua casa, do seu lar e também da sua querida e amada família Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece Quem fortalece a sua igreja não é homem Quem fortalece a sua vida é Jesus de Nazaré E é por isso que neste momento eu quero te convidar para entrar comigo na presença de Deus Falar com Deus, invocar a Deus e pedir a graça de Deus Lembre-se meu irmão, o Senhor diz na sua própria palavra Ei, o Senhor chega a mencionar na sua palavra que tudo que pedires a Deus crendo o Senhor nos concederá E ele vai muito mais além dizendo que tudo é possível aquele que crê Você crê? Então prepare agora a sua fé E vamos falar com Deus através da oração E a oração de um justo pode muito em seus efeitos O Senhor vai jogar por terra as mandingas do inimigo O Senhor vai jogar por terra as artimanhas de Satanás O diabo vai ter que bater em retirada Diante do que Deus está preparando para a sua vida neste momento de oração Você daí, eu daqui, juntos vamos nos colocarmos na presença de Deus Porque a Bíblia sagrada nos dá esse direito Clamas a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes Não sei qual é o milagre que você quer Não sei qual é a bênção que você deseja Mas eu já quero adiantar para você Tem coisa boa chegando Tem algo novo chegando das mãos de Deus Para a sua vida E Deus vai mudar este cenário triste que você está vivendo Através de você Através de você agora Neste exato momento, meu querido irmão Minha querida irmã Compartilhar e se inscrever no canal Vamos falar com Deus Através da oração Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos Nada e ninguém poderá impedir a mão de Deus agir Neste momento que nós vamos orar Neste momento em que nós iremos clamar a Deus Deus conhece Ele sonda o nosso deitar O nosso levantar E Ele me enviou aqui Como ministro de Deus Para orar por você E pedir a bênção de Deus Para a sua vida Então vamos lá Dobrando os joelhos agora Clamando a Deus de coração aberto E pedindo para que Deus Possa manifestar o seu poder A sua graça E derramar da sua unção Sobre as nossas vidas Preparado? Você daí Eu daqui Juntos Vamos clamar a Deus Vamos pedir para Deus Porque somente Deus pode te ajudar Você acredita que Deus pode trazer Um livramento para a sua vida? Você acredita que Deus pode trazer Uma proteção para a sua casa? Você acredita meu querido irmão? Então compartilhe São muitas pessoas que estão doentes Hospitalizado Esperando esta oração do livramento Que Deus vai livrar agora Através da oração Vamos falar com Deus Através da oração Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou mais uma vez Na tua presença Meu Pai Clamando E buscando a tua face Enquanto se pode achar Meu Pai Meu Deus A tua palavra É fiel e verdadeira Quando diz Clamas a mim E responder-te Ei Meu Deus Eu acredito No mover das suas mãos Neste momento Tão especial Meu Pai Atende Meu Deus Agora A nossa oração Que nós estamos Apresentando ao Senhor Meu Deus Realiza esta grande obra Realiza Meu Deus Este grande milagre Através da oração Que nós estamos Apresentando Meu Pai Meu Deus Livrai o teu povo Que acredita Meu Deus No poder Da tua palavra Meu Deus Nada E ninguém Poderá impedir Senhor Quando o Senhor Vem pra fazer Meu Deus O mal Tem que cair Por terra O inimigo Tem que bater Em retirada Meu Pai Meu Deus Eu acredito Que haverá milagres Meu Pai Para a vida Daquele que clama Para a vida Daquele que pede Para a vida Daquele que invoca Meu Pai O teu santo nome E é na beleza Da tua santidade Meu Deus Atende Senhor Agora A nossa oração Que nós estamos Apresentando Ao Senhor Meu Pai Move Meu Deus A tuas mãos Poderosa Liberta Meu Deus Esta vida Que está Clamando Juntamente Comigo Liberta Meu Deus Esta vida Que está Orando Senhor De coração Aberto Meu Pai Move A tuas mãos Poderosa Para curar Move A tuas mãos Poderosa Para libertar Move A tuas mãos Poderosa Meu Pai Que arranca A força Do inimigo Que arranca Meu Deus Agora A peste A praga As setas Meu Deus Malignas Que tem lutado Meu Deus O Senhor É Deus Que move A tuas mãos Poderosa Atende Meu Deus A nossa oração Atende Meu Deus O nosso Clamor Atende Meu Deus Agora Neste momento Meu Pai É tão especial Senhor Que eu venho Apresentar A vida Daquele que clama A vida Daquele que pede Meu Pai A vida Daqueles Que invoca Meu Deus E é de coração Aberto Meu Deus Atende A nossa oração Que está sendo Feita Atende Meu Deus O nosso Clamor Que está sendo Apresentada Ao Senhor Agora Oh Meu Deus 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 Que traz O alívio Para a alma Do cansado Deus Que joga A força Do inimigo Por terra Meu Deus Tudo que nós Apresentamos Ao Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor tem Trazido Como resposta Traz Meu Deus Agora Para a vida De cada um Que está Clamando Para a vida De cada um Meu Pai Que está pedindo Nesta tarde Meu Pai Meu Deus É um dia Muito mais Do que especial É um dia Meu Pai Em que a fúria Do inimigo Vai cair Por terra Em que a força Diabólica Meu Pai Vai bater Em retirada E o teu nome Será glorificado Livrai O teu povo Meu Pai Pelejai Pela tua igreja Senhor Que está Suplicando E é de coração Aberto Ó Meu Deus Quantas pessoas Doentes Quantas pessoas Aflitas Quantas pessoas Desenganadas Pelos médicos Meu Pai Estão neste momento Na fila De hospital Senhor A espera De um milagre Meu Pai Meu Deus Tu és O Deus Que não perde A batalha Tu és O Deus Que não perde A guerra Tu és O Deus Que vence Qualquer tipo De desafio Meu Pai O Senhor Que está pedindo Que está pedindo Meu Pai Que haja milagres Que haja curas Que haja Meu Pai O grande livramento Do Senhor Ó Ó Meu Deus Peleja Por esta vida Por esta vida Que está clamando Peleja Meu Pai Por esta casa Por este lar Meu Pai Por esta pessoa Meu Deus Que está neste momento Meu Pai A necessitar Meu Deus De um mover Do Senhor Ela necessita Meu Pai Que o Senhor Venha Pelejar Que o Senhor Venha Honrar Meu Pai Muito mais Do que já tem honrado Honra Meu Deus Esta família Honra Meu Deus Agora Senhor Esta pessoa Que está na fé Esta pessoa Meu Pai Que está De joelhos dobrados Clamando Juntamente Comigo Meu Pai Responde Meu Deus Agora A nossa oração Senhor Responde Meu Deus Agora O clamor Dos Teus servos Das Tuas servas Meu Pai Que estão na fé Orando Que estão na fé Clamando Que estão na fé Pedindo Meu Pai Meu Deus Tu és o Deus Que traz livramento Meu Pai Através da oração Tu és o Deus Que acalma A tempestade Meu Pai Meu Deus Neste momento Tão especial Que nós estamos Entrando Na Tua presença Senhor Eu clamo De coração Aberto Venha Meu Deus Pelejar Venha Meu Deus Agir Venha Meu Deus Operar Venha Meu Deus Joga por terra Senhor As artimanhas Do inferno Que tem atuado Meu Pai Que tem se levantado Senhor Meu Deus Que coisa tremenda É ver o agir É ver o agir Do Senhor É ver o mover Do Senhor Meu Pai Em prol Das nossas vidas Em prol Da vida Meu Pai Dos Teus servos Das Tuas servas Que estão Clamando Acalma A tempestade Agora Repreende Meu Deus O vento Contrário Meu Pai Que tem se levantado Meu Deus De dia E de noite Contra a vida Desta pessoa Eu acredito Meu Deus Que agora Neste momento Meu Pai O Senhor Já está colocando As Tuas mãos Poderosa Meu Pai As Tuas mãos Divinas Senhor Para fazer O que o homem Não fez Acalma Meu Deus Este vento Contrário Repreende Meu Deus Agora Esta seta Do diabo Meu Pai Que vem lutando De dia E de noite Contra a vida Desta pessoa Meu Deus Eu acredito No socorro Bem presente Na hora da angústia Eu acredito Meu Pai Que haverá Meu Deus Um socorro Do Senhor Agora Eu acredito Meu Pai Que haverá mudança Vinda Do Senhor Agora Para a vida Daquele que clama Para a vida Daquele que pede Para a vida Daquele que invoca Meu Pai Meu Deus E é de coração Aberto Ó Deus Que socorre Ó Deus Que traz Um alívio Para a dor Do sofrimento Desta pessoa Meu Deus Meu Deus Tira Meu Deus Tira Meu Deus Tira Meu Deus Do caminho Desta mulher Tira Senhor Agora Meu Deus Esta aflição Maligna E maléfica Meu Deus Diante Meu Pai O Senhor Meu Deus Peleja Peleja Meu Pai Joga Joga por terra Meu Deus Os laços Os laços Do inimigo Meu Pai E atende Meu Deus Agora A nossa oração Atende Meu Deus Agora O nosso clamor Que nós estamos Fazendo Meu Pai A Ti Honra Meu Deus Agora Trabalha Meu Deus Em todas as áreas Meu Pai Na vida Desta pessoa Na vida Deste homem Meu Pai Na vida Desta mulher Senhor Que está clamando De coração Aberto Peleja Mesmo Senhor Joga por terra Meu Pai Os laços Do inimigo Que foi enviado Meu Pai Para tirar a paz Desta pessoa Para tirar a alegria Desta pessoa Meu Pai Eu acredito Meu Deus Que haverá milagres Extraordinários Honra Meu Deus Agora Este povo Que está clamando Este povo Meu Pai Que está pedindo De coração Aberto Honra Meu Deus Este povo Meu Pai Que está falando Contigo E é de coração Aberto Honra Meu Deus Agora Esta alma Senhor Que chora Esta alma Meu Deus Que clama Esta alma Meu Deus Que pede Ela pede De coração Aberto Ela sabe Meu Pai Que a última palavra Quem dá Não é o homem É o Senhor Que dá Meu Pai Meu Deus Eu já estou vendo O Senhor Trazendo Meu Pai Uma resposta Do céu Responde Responde Meu Deus Agora A nossa oração Responde Meu Deus Agora O nosso Clamor Que nós Estamos Apresentando Ao Senhor Meu Pai Meu Deus Move Meu Deus A Tuas Mãos Move O Teu Milagre Senhor Em prol Da vida De cada um Que está Clamando Em prol Da vida De cada um Meu Pai Que está Suplicando Neste momento Tão especial Meu Pai Eu creio Meu Deus No agir Do Senhor Eu creio Meu Pai Que o Senhor Vai recompensar A fé De cada um Que está Orando A fé De cada um Que está Clamando O Senhor Vai agir Meu Pai Por intermédio Desta oração E é por intermédio Deste clamor Que eu já posso Contemplar Meu Pai As Tuas Grandezas Os Teus Milagres Meu Pai Acontecendo Meu Deus Da noite Para o dia Atende Meu Deus Agora Atende Senhor A nossa oração Meu Pai Atende A oração Dos Teus Servos Que estão Orando Das Tuas Servas Que estão Clamando Meu Deus São almas E mais almas Preciosas Ao Teu Teu Reino Senhor Que está Orando Que está Clamando Que está Pedindo Meu Pai Move As Tuas Mãos Agora Nós Te Repreendemos Agora Espírito Do Mal Nós Te Repreendemos Agora Espírito Maléfico Nós Te Repreendemos Agora Espírito Da Solidão Nós Te Repreendemos Agora Espírito Maligno Que foi Enviado Para Atormentar A Mente Desta Pessoa Que foi Enviado Para Atormentar A Casa Deste Homem Sai Do Caminho Dela Agora Espírito Do Mal Sai Do Caminho Dele Agora Espírito Maligno Meu Deus Arranca Senhor Este Mal Que Foi Enviado Para Atormentar Meu Pai Esse Mal Que Foi Enviado Para Tirar Senhor A Paz Do Coração Desta Pessoa É Agora Meu Deus Que Nós Viveremos O Milagre Grande Meu Pai E é Por Intermédio Da oração É Por Intermédio Da intercessão É Por Intermédio Meu Pai Meu Deus Deste Clamor Que Eu Faço A Ti Agora Meu Pai Eu Faço Crendo Eu Faço Confiando Meu Pai Que Haverá Milagres Meu Pai Através Da oração Ó Meu Deus Repreende Meu Pai Todos Os Levantes Do Inimigo Todas As Setas Malignas E Maléficas Meu Pai Que Tenha Atuado Na Vida De Milhares E Milhares De Vidas Meu Deus Que Coisa Tremenda É Ver O Teu Agir Senhor É Ver O Teu Operar Meu Pai É Ver O Senhor Meu Deus Teu Colocando 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 Mãos E Tirando Toda Seta Do Inimigo Tira Do Caminho Desta Pessoa Tira Do Lar Desta Pessoa Tira Da Mente Desta Pessoa Meu Pai Que Está Tão Fragilizada Mas Está Crendo Meu Pai Que O Senhor Dará Meu Deus Um Milagre Grande Através Da Oração Entrega Meu Pai Responde Meu Pai Age Meu Pai Peleja Meu Pai Pela Vida De Cada Um Que Está Orando Pela Vida De Cada Um Que Está Clamando Pela Vida Meu Pai Dos Teus Servos Que Te Pede Que Invoca O Teu Nome Meu Pai E Através Da Oração Através Da Intercessão Através Da Súplica Meu Pai Resposta Do Céu Chegarão Para A Vida Deste Home Conceda Meu Deus Esta Benção Conceda Meu Deus Este Milagre Conceda Meu Deus Agora Para A Vida De Cada Um Meu Pai Que Está Clamando De Coração Aberto Atende Meu Deus Agora Atende A Nossa Oração Atende O Nosso Clamor Atende Meu Deus Agora A Nossa Súplica Meu Pai Que Nós Estamos Fazendo Neste Momento Meu Pai Tão Especial De Oração Atende Meu Deus Repreende Meu Deus Agora Esta Peste Do Inferno Repreende Meu Deus Agora Esta Peste Maligna Meu Pai E Confirma E Honra Aquele Que Clama Honra Aquele Que Busca Meu Pai Meu Deus A Última Palavra Não Vem Do Homem Ela Vem Do Senhor Que Fez Os Céus E A Terra Então Conceda Esta Benção Conceda Este Milagre Agora Confirma Meu Pai Meu Deus O Teu Nome Será Glorificado Meu Pai Em Todas As Áreas O Teu Nome Será Exaltado Meu Pai Neste Dia Chamado Hoje Meu Pai Oh Meu Deus Entra Dentro Desta Casa Meu Pai Esta Pessoa Aflita Este Homem Meu Pai Esta Mulher Senhor Com Seu Coração Entristecido Amargurado Angustiado Meu Pai Devido Tantas Coisas Que Tem Acontecido Na Sua Vida Ela Ora Ela Chora Ela Clama Ela Invoca Meu Pai E É De Coração Aberto Peleja Pelo Teu Povo Acalma Tempestade Meu Pai Traz Bonância De Vitória Senhor Traz Meu Deus Agora Respondendo A Oração De Cada Um Que Clama A Oração De Cada Um Que Invoca Meu Pai Meu Deus Faz O Milagre Através Da Oração Faz O Milagre Através Do Clamor Através Da Intercessão Meu Pai Que Nós Estamos Aqui Apresentando Teu Nome Meu Pai Meu Deus Apresentamos Senhor Que Que Senhor Venha Mover As Tuas Mãos Meu Pai E Ter Misericórdia Desta Vida Tenhas Misericórdia Desta Alma Misericórdia Meu Pai Do Aflito Do Necessitado Do Desesperado Meu Pai Que Clama De Coração Aberto Meu Deus Faz O Que O Homem Não Feias Peleja Meu Pai Em Todas As Áreas Da Vida Desta Pessoa E Decreto Teu Grande Milagre Da Vida Para Aquele Que Não Tem Senhor Da Vida Meu Pai Para Esta Mulher Da Vida Meu Deus Para Este Homem Da Vida Para Este Jovem Meu Pai Da Vida Senhor Para Aqueles Que Estão Em Grandes Aflições Da Vida Meu Pai Meu Deus São Vidas Preciosas Ao Teu Reino Que Estão Chorando Que Estão Se Lamentando Que Estão Pedindo Meu Pai Faz O Milagre Meu Deus Socorre Senhor Agora Esta Alma Por Completa Meu Pai Dentro Deste Hospital Senhor Dentro Deste Presídio Meu Pai Eu Já Posso Contemplar A Tuas Mãos Estendida O Milagre Meu Pai Chegando Para A Vida Deste Povo Que Clama Meu Deus Atende Agora Beleja Meu Deus Agora Para A Vida Deste Home Meu Pai Existe Uma Saída E A Saída Meu Pai Meu Deus Não Está Senhor Meu Deus Neste Momento Meu Pai Eu Creio Senhor Oh Meu Deus Garante Esta Grande Obra Meu Pai Por Completa Na Vida Dos Teus Servos E Faz O Teu Querer Honra Mesmo Agora Em Nome Do Senhor Jesus Amém E Amém Senhor Jesus Glória Deus Glória Jesus A Esta Oração Que Move As Mãos De Deus Queridos Irmãos Garante Garante Deus A Benção Para Sua Vida Garantiu Deus O Milagre Para Sua Casa Garantiu Deus O Milagre Para A Vida De Todos Que Estão Aflitos E Desesperado Pode Ficar Tranquilo Porque Nesta Oração O Senhor Dos Exércitos Já Entrou Com Providência E Já Decretou Um Grande Milagre Para Sua Vida Desperta Sua Fé Meu Irmão Desperta Sua Fé Meu Irmã Deus Já Começou Fazer Um Grande Rebolisso Na História De Vida Que Você Está Vivendo Nada E Ninguém Poderá Impedir A Mão De Deus Estendida Já Está Para Agir Em Pro Da Sua Vida Eu Posso Contemplar A Mão De Deus Arrancando O Mal Agora Tirando Toda Seta Do Inimigo Que Vem Lutando Contra Sua Vida Eu Pude Contemplar O Socorro Bem Presente Na Hora Da Angústia Chegando No Seu Coração Deus Me Enviou Aqui Para Trazer Uma Palavra Para O Seu Coração Nada E Ninguém Poderá Impedir Deus Já Começou Mover As Mãos Dele E Trazer Resposta Para Você Desperta Sua Fé Desperta Sua Fé Porque Através Desta Oração O Inimigo Já Perdeu E A Vitória Já Chegou Na Palma Das Suas Mãos Creia Somente Meu Filho E Verás A Glória De Deus Compartilhe Esta Oração Envie Para O Maior Número De Pessoas Que Você Possa Enviar Se Inscreva No Canal Ative As Notificações E Oração Eu Sou Sermão Em Cristo Pastor Rivair Silva Você Que Deseja Fazer Parte Dessas Campanhas De Oração Eu Peço Para Você Agora Mesmo Corre Lá No Instagram Envie O Seu Pedido Pastor Rivair Ponto Silva Que Eu Quero Interceder Por Você Todos Os Dias Através Da Oração Que Deus Te Abençoe Que Deus Guarde A Sua Vida De Agora Para Todos Sempre Envia Os Teus Amigos Compartilhe Se Escreve No Canal E Venha Comigo No Glória Porque Só Tem Um Que Pode Transformar A Sua Dor E É Por Isso Que A Bíblia Diz Que Tudo Que Pedires A Deus Crendo Deus Te Concederá Na Mesma Hora Que Deus Te Abençoe Que Deus Guarde A Sua Vida Compartilhe Esta Oração Envie Para Os Teus Amigos E Prepare Meu Irmão Prepare Minha Irmã Prepare Porque Deus Ele É Deus Para Conhecer O Seu Deitar O Seu Levantar Já Está Pedirás Ninguém Pode Impedir Deus Já Começou Trabalhar Em Pro Da Sua Vida E Em Pro Da Sua Querida E Amada Família Que Deus Te Abençoe Que Deus Guarde A Sua Vida De Agora Para Todo Sempre Envie Para Os Teus Amigos E Compartilhe Esta Oração Não Sai Daí Não Porque Daqui A Pouquinha Minha Esposa Vai Estar Orando Por Vocês Intercedendo Por Vocês Em Uma Grande Campanha Que Deus Te Abençoe De Agora Para Todo Sempre